A sua mãe pediu pra eu fazer DNA, senhor, porque você pode ser meu filho. Não duvido pelas histórias que eu escuto. Eu tô brincando. Caralho. Você tem quantos anos? Dele ser um caralhaneão, pegadona, não é minha mãe. Mas peraí, você tem quantos anos? Eu tenho 30. 30 anos, então. Eu não posso ser teu pai, teu pai. Porque há 30 anos eu fiz vasectomia. E o médico agora foi um gol que não tem porra nenhuma, entendeu? Então deixa o saco. Porra, não é com intenção, que merda. Tu tá rindo aí, mas o Mesquitinha é uma história parecida, né, cara? Com a Mesquitinha? A Mesquitinha é que, pra quem não sabe quem é a Mesquitinha, é o meu filho, o Pietro Mesquita, né, que ele tá... Pietro! Oi! Tudo bem? Sim! Você puxou seu pai? Não! O que você tem parecido com seu pai, que é uma coisa gigante? Nada! Nada!